Oh! Pirâmide com músculo? Joguinhos de terror com o Dark. Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos aqui Trollface Quest Horror 3. Pessoal, nós já jogámos o 1, já jogámos o 2 e agora estamos aqui no 3. Para quem tem acompanhado, pessoal, este é um joguinho com vários enigmas baseado em filmes de terror, ok? São enigmas até relativamente fáceis, mas são bem divertidos. Então já deixem muito like aqui neste vídeo, partilhem com o amigo pessoal e bora lá começar aqui a jogar Trollface Quest 3. Primeiro nível, este é muito fácil, se bem que é um jogo. Espera, há o filme da Granny? Será, pessoal? Não, esta é a Granny, né? Sem dúvida. Olha aí a cabeça com o dente amarelo dela. Só pode ser a Granny, tem um pau aqui. Onde é que eu tenho de clicar? Ah, é neste botão. Será? Eita! Levou o pau lá na cabeça. Ok, já perdemos a primeira. Este devia ser fácil. Ah, tem um buraco aqui na porta. Não, a Granny tem um filme. É porque isto é tudo baseado em um filme. Ou esta versão é em jogo? Não sei, pessoal. Vamos ver mais para a frente. Eu acho que temos 16 níveis também. E eu não sei o que é que tenho de fazer. É que é levantar o vestido da Granny? Ai, se a Dino Tussa está assim, imagina lá em baixo. Deve estar tudo... Eu não sei o que é que eu estou a dizer. Que é puxar o pau... Ah, ficar a clicar, será? Ah! É isso! Calma! What? Apareceu um margusto? Oh, meu Deus. É a sauna da Granny, pessoal! Bora lá avançar! Nível 1 até foi fácil, já. Ok, qual é esta referência? A Samara não é porque ela... What? Ah, pode ser o Poltergeist, não é? É um filme bem antigo. Não sei se vocês viram, mas é um filme bem antigo. Tenho de clicar aqui na TV? Uh, já apareceu uma mão. Calma, e agora? Oi, oi. Tem bicho lá dentro. Ai, puxaram-me. Não, é Samara é. É Samara é. Ou é Samara ou é Poltergeist. Acho que sim. Já perdi este nível. Só se eu ficar a carregar, não é? Olha aí! Seu velho da TV! Que podre! Tinha um velho lá dentro. Nem era demônio nenhum. Ok, pessoal, próximo nível. Eu acho que era o Poltergeist. Nível 3. Ih, este filme eu não conheço. Este eu não conheço. Uma tesoura, uma máscara. Ai, ai. Vem um capeta. Ai, ai. Foz! Foz! Ok, eu vou ter que fazer alguma coisa com aquele personagem. Calma. É só carregar. Eu não sei o que acabou de ser, pessoal. Eu não estou a conhecer este filme. Eu não me lembro de ter visto nenhum filme em que o cabelo dele fica assim, com uma máscara. Não faço ideia, pessoal. Já comentem aí se souberem qual é a referência deste nível. Porque eu não sei mesmo. Eu não vi nenhum filme com esta referência. Mas bora lá. Nível 4. Está a correr bem, pessoal. E aí, estamos no dentista maléfico. Olha isso. Com certeza que é para puxar este dente aqui. Ai. Espera, e agora? E agora? E que filme é este? Há algum filme que tenha um dentista assim? Eita! What? Eu comi o dente podre dele. Meu Deus. Eu comi o dente podre dele. Como é que é possível que nojento? Olha esse dentista maluco. Pessoal, há algum filme com um dentista? Comentem aí. Também não sei qual é a referência. Pode ser um jogo até. Mas eu não estou a ver em que filme é que tem um dentista assim. Bora lá. Nível 6. Ok. Estamos num avião. Tente clicar nele. Isto com o mouse é bem mais difícil, pessoal. Eu confesso que em tablet... Ai. Ai, não. Isto é uma lavandaria. Isto? Uh-oh. Uh-oh. Eu carreguei à toa, pessoal. Eu só carreguei à toa. Completamos a missão. Também não sei que filme é este. Está bem difícil, meu. Tipo, eles foram buscar o quê? Sei lá, meu. Ah, este é aquele do Netflix. É o Bird Box. Este é o Bird Box. É fácil, não é? Se vocês tirarem a venda da cabeça... Eu acho que morrem. Olha. Sanita? Ah, escorreu. Ah, precisa arrancar a venda dela. É isso? Mas, supostamente, se eu arrancar a venda, ela morra. Oi. Funcionou. E vai morrer. E vai morrer. Olha o olho explodir. Choro de sangue. Espera, agora eu tenho que agarrar nela. Aí, entrou na Sanita. Completamos o nível. Ok, pessoal. Isto era Bird Box. Fácil. Nível 8. Este filme. No outro estava para perceber muito bem as referências. Aqui. Ok, o botão não funciona. A porta não funciona. Oi. Ah, este é o Resident Evil? Este é o Resident Evil? Tem uma parte... Exato. Tem uma parte em que ela tem que passar num corredor de luzes elétrica. Ah, perdi. Calma. Tenho de clicar nela. Tenho de clicar nela, não é? Há lá uma parte em que passa a ser os raios de lasers. Calma. Aqui nela, aqui nela, vai. Boa! Boa! Eu só não percebi. É como é que eu consegui reconstruir o meu corpo. Mas, enfim. Faltávamos o nível, pessoal. Eu acho que este sim era Resident Evil. Só não sei se era um um ou dois ou três. Ou sei lá. Aquilo tem sete filmes ou oito. Bora lá, pessoal. Próximo nível. Ok. Tempo Luda Fora. Ah, este é a Múmia, não é? Fácil. É um clássico também. Este é a Múmia. E peidei. Múmia que peida. Só clica aí. Calma. Alguma coisa a ver com o livro. Ah, arranquei as ligaduras. Boa, 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 boa. Não sei se perdi. Nível completo, pessoal. Passámos aqui o nível. Meu, este foi muito fácil. Este devia ser o nível 1. Bora lá, pessoal. Nível 10. Este é bem fácil. Este é o Nosferatu. Ele deve ser um dos vampiros mais antigos do cinema, não é? Ok. E o que é que eu tenho que fazer aqui? É clicar aqui nesta luz. Olha. Olha, ele avançou. What? O que é que eu tenho que fazer aqui? Ok. Dei um passo e ele avança automaticamente. Ah, deve ser o piano, não é? Deve ser o piano. Não. Posso atirar o pianista fora? Olha. Partiu o piano. Espera. Tenho que fazer o quê agora? Compuntámos o nível, pessoal? Meu, está estranho este jogo. Está bem mais fácil. Bora lá. Próximo nível. Nível 11. Ok. Estamos no deserto. O quê? Somos um selfie man. Selfie man. Um homem que tira selfies no deserto. O que é que eu tenho que fazer? É sacar selfies, claro. Esta pirâmide aqui é muito despeita. Calma. Ok. Baixei-me. Tirei a foto. Fiquei aborrecido e perdi o nível. Ok. O que é que será que eu tenho que fazer aqui? Esta pirâmide dá para mexer. Porque ela é bem diferente da pirâmide lá atrás, não é? Tem que dar para fazer aqui alguma coisa. Eu estou a clicar. Nada. Esse deixar o mouse também não faz nada. Pirâmide com músculo? O que é isso? Ah, isto é do... Calma. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Isto é do... Não é um jogo de terror. Que tem uma personagem assim. Aquele jogo bem antigo. Aquele jogo bem antigo. É parecido com Resident Evil, mas não é. É o Silent Hill, pessoal. Acho que é o Silent Hill. Lá tem um boss. Se for o que eu estou a pensar. Lá tem um boss que tem esta cabeça. Cabeça de pirâmide. Calma. E agora? Eu fiquei só por aqui. Eita. Matei o Selfie Man. Soltei o cabeça de pirâmide. Ok, pessoal. Foi fácil também. Olha a luz que sai debaixo da cama. Tem bicho ali com certeza. Oh, eu sabia. Eu sabia. Ah! Ele puxou-me para desta cama. Espera aí. Este é o que? É o papão? Posso atirar-me com o livro? Não funciona. Ele pega-me sempre no espéu. Oh, paidei-me. Ah! Não. Como é que eu me paidei? Eu não sei o que é que eu fiz. Calma, calma, calma. Eu tenho que me conseguir paidar. Não, ele pegou-me outra vez. Ah! Ah, é só deixar o rato. É só deixar o mouse lá. Ok. Meu, ele está-se a paidar infinitamente. Olha isso! Que demónio! Eu acho que este é do Insidious, né? É bem parecido. Mas eu acho que o Insidious já tinha aparecido no outro jogo anterior. Mas de qualquer forma é parecido. Não sei qual é esta referência, pessoal. Deixem-nos comentários, pessoal. Ajudem-me aí a identificar o filme. Bora lá. Próximo... Ui, acho que passei, né? Ya, passamos, pessoal. Próximo nível. Ah, isto é o Zé do Machado. É o... O Here's Johnny, né? Esse filme é bem popular também. Ok. Se eu clicar nele, eu ri. Está aqui um jabalí atrás. Ah! E agora, como é que eu faço, pessoal? Eu no tablet conseguia usar os dois dedos para afastar o tablet. E eu acho que tenho que fazer isso aqui. Porque, como podem ver, está bem pixelizado. Eu devo ter que afastar, né? Mas eu não tenho aqui... Consegui com o mouse. Ok. Menos mal. E agora? Tenho que partir a madeira? What? Viram? Aquela porta mexeu, pessoal. Tem alguma coisa ali na porta? Calma. Não acontece nada agora, pessoal. Ah! Oh! Está a vir! É o monstro! Calma. E agora? Eu tenho que descobrir o... Ah, ok. Agora apareceu aqui um homem. Ah, não! Este é que é o Here's Johnny. Por causa da referência da porta. Então quem é que é o outro personagem? Só se nesse filme também aparece outro personagem, não me estou a recordar, pessoal. Mas o filme é o The Shining. Eu acho. Que é onde tem o Here's Johnny. Que é aquele senhor que apareceu ali à porta. Mas o outro eu não sei quem é. Bora lá, next level. Estamos perto do fim. Nível 14. Temos uma pessoa na banheira. Também não estou a reconhecer este filme, pessoal. Velas roxas. Oi. 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 Ele deu um peido na... Meu, tudo neste jogo é peido. Ok. Na sanita não acontece nada aqui no espelho. Deve ser o espelho, não é? Não. O espelho não acontece nada também. Espera. Isto tem aqui um secador. Ih, eu matei ou morrei o eletrocutado, meu. Que louco. Ok. Então eu não posso mexer ali. Ah, eu posso arrastar? Eu vou tentar arrastar. Ah, dá para arrastar. Ok, pessoal. Eu tenho que colocar isto em algum lado, então. Que é dentro da banheira mesmo? Dentro da banheira não é. Que é dentro da sanita. Olha, resultou. Calma aí agora. Posso me peidar à vontade? É isso. Não acontece nada. Oh. Sei o monstro. É o Zé Cocó. Meu, sei o monstro de Cocó, meu. O que é que isso passa, meu? Eu não estou a entender este filme. Bora lá. Próximo nível. Eu acho que este é o penúltimo. Oh. Este acho que é, se não me engano. Como tem animais, né? Isto deve ser o cemitério dos animais. Que é o Pet Sematary em inglês. Eu acho. Pet Sematary. Acho que é qualquer coisa assim. E bora lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, são mesmo animais. Não, isto tem máscara. Calma, o gato morreu. Calma, isto temos que pensar. Eu vou ter que fazer alguma coisa ao gato aqui. Tipo, puxar a cabeça. Ah não, ele toca logo no outro. Preciso de puxar a máscara em alguém. What? Ah, tinha que deixar na máscara deles. Ok. Isto nem sequer é um cavalo. É uma zebra, né? Sei lá o que é que isto é. Mas passamos, pessoal. Nível 16. Será o último, pessoal. Será o último. Ainda temos um bónus, ok? Esta é que deve ser a Samara. Ok, troquei de canal. Olha o Ita Coisa. É parecido, não é? Perdi? Eu só troquei de canal. O que é que se passa? Calma, tenho de clicar aqui na TV. Nada. Ok, ele só... Ah, ele... Ele só troca de canal. Oh! É o telefone. Ok. Atendo o telefone. Nice! Descobrimos, pessoal. Mas perdi. Calma, vou atender agora. O que é que se passou, meu? Oh! Oh! Olha a Granny. É a Granny. E a Momo. Aquilo era a Momo? Olha aí. Pata de galinha. Só pode, não é? What? Bem estranho. Olha a Granny. Oh, o Predator. Este sim é o filme do Predator. Eu no episódio 1 disse que aquele lá era o Predator, mas não. Aquele era o Alien. Este sim é o Predator, ok? E agora, o que é que temos que fazer aqui? Olha. Olha. Ele vai matar o homem. Levou-me tiro na cabeça. Ok. Eu preciso fazer alguma coisa então para evitar este tiro. Não posso pegar aqui nesta pedra? Este ananás aqui. Isso. É um ananás gigante plantado na terra, não é? Parece. Calma. Tenho que puxar a cueca dele. Oh-oh. Oh-oh. Ah! Levei tiro. Levei tiro. Isto está complicado. O que é que eu tenho que fazer? Tem uma mira aqui na cabeça. Posso agarrar aqui? Não. Ele acerta na mesma. Seu carranel. Oh! Oh! Era isso! Este é o... Este é o... Sei lá. Este é o... Ah! Como é que ele se chama? Ele tem o nome. Eu acho que é o Exterminador Implacável, não é? É o Exterminador Implacável. Que não tem nada a ver com terror, mas ele veio aqui no jogo. Só se ele tem algum filme com o Predator. Espera, mas eu não ganhei. Calma. Não vamos atirar os foguetes. Eu não passei ainda. Olha, olha. Ih, caramba. Ok? Aê! Completamos! Completamos aqui Troll Quest Horror 3 com o último nível do Predator. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Já sabem, deixem muito o like. Isso ajuda muito aqui o canal. Se quiserem outro tipo de vídeos deste género, com joguinhos em flash e joguinhos com enigmas, comentem aí, pessoal. E é isso. Fiquem bem. E até à próxima. E até à próxima.